Seus jogadores patem bola, fazem o seu aquecimento. Vamos conferir as escalações de Grêmio e Nacional. O Grêmio do técnico Luiz Felipe Scolari. Começa com Danley, o bom goleiro Danley. É o número 1. Lateral direito, Arce. É o 2. Marcando pelo meio, pela direita, Riva Arola, número 24. A Dilson, capitão do time, é o quarto zagueiro com a número 4. Pela lateral esquerda, Roger. Uma das grandes revelações é o número 6. O forte meio campo tem o médio volante Dinho com a número 5. Um pouco mais pela direita, Goiano com a 8. Arilson, 19. Vai deslocar, vai trocar de posições constantemente com Carlos Miguel. Mas o Arilson fica mais pela direita. O Carlos Miguel vai apoiar mais pela esquerda. Arilson, 19. Carlos Miguel, 11. Os homens da frente. Paulo Nunes, o esperto Paulo Nunes tem a número 7. E o artilheiro da Libertadores da América com 10 gols. Grande esperança do Grêmio no jogo desta noite. Jartel com a número 16. O técnico Juan Pelais escalou o nacional de Medellín com Higuita, que você já viu ali no centro de campo. Com a número 1. Ótimo jogador, o Santa. Um dos homens de apoio pela ponta. Número 3 é o lateral direito. Marcando pelo meio, Marulanda com a 19. Foronda é o número 13. São os homens que vão vigiar o centroavante Jartel. O lateral esquerdo é Mosqueira com a número 17. Depois temos o meio campo. Gutierrez é o 22. Jogando um pouco mais recuado. Cerva, o homem de apoio pela esquerda. O volante Pabon é o número 14. E Garcia, capitão do time, tem a número 8. Na frente, Angel com a número 21. E Arango, o homem que tem a missão de substituir. Aristizabal, que não joga porque está suspenso e é uma das estrelas do time. E quem é que apita o jogo? Arnaldo César Coelho. Apita o jogo Alfredo Rodas. Seus auxiliares serão Roger Zambrano e Jorge Cevalos, todos do Equador. O Alfredo Rodas tem 44 anos, apitou na última Copa América. Brasil 1, Estados Unidos 0. Oliveira, fez? Pois não, vamos interromper aqui o Arnaldo para que o Tomé possa ouvir os jogadores do Grêmio. Ouvindo rapidamente Carlos Miguel, a expectativa de uma grande atuação do Grêmio. E como chegar aos gols que a equipe precisa para ele, com vantagem para Medellín? Bom, acho que com muita movimentação, né? A gente vai procurar encontrar os espaços, porque a gente sabe que a equipe deles vem fechada, procurando jogar nos contra-ataques. Então vamos ver se com muita movimentação a gente consegue chegar até o gol e fazer os gols, né? Lógico que a gente não vai procurar e fazer placar, porque realmente isso aí pode até prejudicar nessa equipe. Então fazendo 1x0 já está bom. Aí está Carlos Miguel Oliveira. Concluindo então Arnaldo César Coelho. O Rodas é uma boa indicação. Ele apitou o Brasil 1, Estados Unidos 0, fez uma boa arbitragem. Agora, ele é calmo demais em algumas oportunidades e não demonstra convicção nas suas marcações. Mas em todo caso, nós vamos esperar que ele faça uma boa arbitragem, porque assim ele colabora para que hoje haja um grande espetáculo aqui em Porto Alegre. Vai começar a primeira partida decisiva da Libertadores da América de 1995. Frente a frente. O Grêmio, campeão da Libertadores em 83, quando foi também campeão mundial interclubes. Nacional de Medellín, campeão da Libertadores em 1989, quando bateu o Olímpia do Paraguai. Nacional que não estava entre os favoritos para chegar à final, mas chegou. Chegou mostrando um futebol eficiente, eliminando o River Plate da Argentina em pleno estádio monumental de Nunes, na decisão por pênaltis. Porque no tempo normal, o River ganhou por 1x0. Nacional que vai dar a saída, acerta o relógio, o equatoriano Alfredo Rodas. Começa a partida do Olímpico em Porto Alegre, valendo a sua torcida. Vamos fazer aquela corrente positiva. O Grêmio é o Brasil na Libertadores da América. Chegou roubando bem Dinho, boa bola enfiada buscando Jardel. Ficou mais para o goleiro René Guita no comecinho do jogo. A primeira pontada do Grêmio, que vai partir para cima. Que vai ter que jogar com muita paciência, envolvendo o time colombiano que promete se fechar no meio campo. É isso, Mauro Naves? É, exatamente. Até porque o Aristizabal está fora desse jogo. O Nacional respeita muito o Grêmio e sabe que 0x0 aqui é um ótimo resultado. Bola levantada pelo Paulo Nunes. E o Apro marca falta favorável ao Grêmio lá pela ponta direita. Veja aí o Rodas pedindo para Mosqueira se afastar. Na falta, a inversão. A bola colocada para o apoio de Roger pela esquerda. Ameaçou cruzar, mas preferiu o passe para o Arielson. Já se enfiou lá Carlos Miguel. Não saiu não, está valendo. E o Goiano não quis nem saber. Para evitar o contra-ataque, meteu a cabeça colocando a bola pela linha lateral. Veja aí o Santa. Lateral direito sempre que pode, apoia com perigo. Procurando cruzar para Ângel Yarango. É ele que repõe a bola em jogo. Que presentão para Carlos Miguel. Buscou Jardel, mas a bola não chegou. Trabalha bem a defesa colombiana. São os primeiros movimentos no Olímpico em Porto Alegre. Numa noite espetacular. 25 graus a temperatura, mas muita umidade, muito abafado. Contra-ataque do Nacional. Partindo o Ângel. É um jogador muito veloz, muito habilidoso, procurando trabalhar com o Arango. Vai para cima dele o Arce. Por baixo, limpo no lance e na bola. Insiste o time colombiano. 0 a 0. Se arma no contra-golpe o Grêmio. Paulo Nunes. Tinha o Arielson pedindo ali. Preferiu seguir sozinho. Deu certo. Tem que caprichar no cruzamento para o Jardel. Recebeu de costas para o gol. Arrumou para a partida do Arielson. Pegou muito embaixo, desequilibrado. A bola subiu e nem assustou o goleiro Higuita. Mas valeu. Mexeu com a torcida que vibra nas arquibancadas do Olímpico. Você revendo aí. Veja aí o Arielson. Uma das revelações do técnico Luiz Felipe Scolari. Mesclando neste time do Grêmio jogadores experientes com jogadores revelados aqui mesmo no Olímpico. Não tem impedimento não. O lance é bom. O Jardel arrumou para o Carlos Miguel. Bateu o espalda em Higuita. Vacilada da defesa do Nacional. Você está revendo aí a bola ajeitada na medida. Na medida pelo Jardel. Colocou nos pés do Carlos Miguel. E Higuita marcando presença pela primeira vez na partida. É o próprio Miguel quem bate o escanteio pela esquerda. É o primeiro que favorece o Grêmio. Não cortou Higuita. O toque de cabeça. Paulo Nunes. Não valia mais nada lá. Marcou o Rodas. E o Higuita vai valorizar. Reveja aí. Arnaldo César Coelho. É o Paulo Nunes fez falta nesse lance aí. E o Jardel em cima marcou o lance. E você viu quem é que estava lá dentro da grande área. O zagueiro central, Riva Arola. Que joga com a 24. Uma das armas também do Grêmio. Por que não? Nas bolas altas. Grêmio que tem a poste de bola no campo de ataque. Bateu para trás Paulo Nunes ligando com o Arce. Arilson correu atrás dela. Primeiro do que ele. Foronda. E a bola colocada pela linha lateral. De novo a bola para fora. Nacional que conseguiu seis vitórias em doze partidas. Duas derrotas. Quatro empates. Tem quinze gols a favor e nove contra. O Grêmio chegou até aqui com sete vitórias. Olha o Paulo Nunes. A antecipação foi do Mosqueira. Entregando para a saída de Garcia. Da linha de distribuição. Vai correr atrás dela. Angel. Evita a saída pela linha lateral. E o Adilson chegou rasgado. Gando deu a tesoura ali. E aliviou. Em apenas um desses doze jogos. O Nacional levou dois gols. Foi no clássico local lá contra o Milionários. Garcia. Recebe o combate do Dinho. Toca para o Serna. Dali a bola vem para a Santa. É o número três. Tentar alguma coisa aqui pelo lado direito. Dinho. Reaproveita pelo time do Grêmio. Roger. E a falta marcada em cima do lateral esquerdo. Reveja aí. No detalhe para você. Uma entrada dura do Pabon, que é o número 14. Tudo bem com o Roger. O jogo recomeça com a cobrança da falta. Dinho. Vai inverter. Não, prefere o meio. Paulo Nunes. Passe. Na boa, com liberdade total lá pela direita. Agora sim, o cruzamento. Vai sair Higuita lá em cima. Deu um tapinha. Na sobra, Carlos Miguel. De novo Higuita. Deu dois passos para trás. Depois um tapa. Mão de gato. Para evitar o primeiro gol do Grêmio. Foi inteligente o Carlos Miguel. Sentindo o goleiro colombiano adiantado. Reveja aí. Meteu a cabeça. Mas o Higuita conseguiu se recuperar. Deu dois passos para trás. Torcendo uma barbaridade. Conseguiu tocar. Conseguiu desviar. Salva-se o Nacional. Aos seis minutos de jogo no Olímpico. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Picape T20 Chevrolet. A mais vendida do Brasil. Arrebessa o lateral. Vai bater lá o Ângel. E aí de novo para você. Em câmera lenta. Para ficar mais gostoso. Que defesa do Higuita. Parte o Grêmio pelo meio com a bola dominada. Arilson. Recebeu o combate. Recebeu também a falta na entrada do Camisa 22 Gutierrez. Veja aí como foi o lance outra vez. Fica sentindo o Arilson. Leva a mão ali na altura do joelho direito. Mas o jogo recomeça. E a bola mal passada pelo Luiz Carlos Goiano. Fica à vontade, Higuita. Pelo Campeonato Brasileiro jogando esta noite em Bragança, Paulista, Bragantino e Palmeiras. O Palmeiras faz o seu primeiro gol. Um para o Palmeiras, zero para o Bragantino. Aqui, Taça Libertadores da América. O primeiro jogo da decisão de 95. Zero Grêmio, zero Nacional de Medellín. A bola passa pelo Santa e acaba na linha lateral. O arremesso é do Grêmio. 30 anos, Globo em você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Aí o Capitão Gaúcho, Adilson. Manda a bola para frente. O domínio é de Dinho. Arce. Chega ali para fazer a marcação. 17 Mosqueira. Conseguiu cruzar o Arce lá dentro da grande área. Jardel. Tem o Carlos Miguel na pequena área. Na hora de cruzar, desarmado. E ela vai se perdendo pela linha de lado. Permanece no campo de ataque o Grêmio. Está aí o Jardel. Que joga com a 16. Dinho encostou para receber. Paulo Nunes. Bem marcado. Dois em cima. Mais um agora. Fica em situação difícil. Paulo Nunes. Mas arruma uma falta. Veja aí no detalhe. E foi realmente. Falta claro. Paulo Nunes passou. E por trás ele levou uma rasteira. Falta em cima do lanço. Desmarcou. De bola parada. Primeira boa oportunidade para a equipe gaúcha. Dinho vai ajeitando lá. Chega também Carlos Miguel. E o Dinho ficou pedindo o cartão amarelo para o Alexis Garcia. Que deu um chutão na bola. Mas o juiz não deu bola para o Dinho. Até aqui veio um cartão amarelo. Você confere os números do jogo. Três faltas cometidas pela equipe do Nacional. Nenhuma pelo Grêmio. Bola rolada para o Carlos Miguel emendar. Preferiu o cruzamento na sobra. Paulo Nunes passou por ele. Não deu também para a Arilson. Contra-ataque do Nacional. Defesa do Grêmio desarrumada. Agora todo cuidado é pouco, hein? É um time esperto no contra-ataque. Teve que se virar lá o Roger. A bola para fora, mas o Rodas marcou. Foi a falta para a equipe colombiana. Coloca as mãos na cintura. O Santa. Deixou com o Arango. Colocou lá dentro da grande área. Na virada. Tentando surpreender o Darley. A bola passando longe. Do gol. E as vaias, claro, da torcida gaúcha. Trinta anos. Globo em você. Tudo a ver. Raider não reme contra a maré. Use Raider. Roger. Manda a bola para frente. Carlos Miguel recebe o combate. No momento certo, colocou a cabeça marulanda, aliviando pela linha de fundo. Tem pressa o Grêmio. Zero a zero. Carlos Miguel fica olhando fixo lá para a grande área. Chama Goiano. Chama também Rivarola. Vai chegar o capitão Adilson. Higuita ligado. Goiano colado no Arango. Toquinho curto para o cruzamento do Arilson. Toque de cabeça. Higuita! Impressionante a defesa do Higuita. Salvando o Nacional mais uma vez. No terceiro escanteio conquistado pelo Grêmio. Por muito pouco não acontece o primeiro gol do jogo aqui no Olímpico. Outro escanteio agora pela direita. Nova tentativa. Mas a bola pela linha de fundo. Foi o Adilson que se enfiou lá. Reveja aí. A tentativa do Adilson cabeceou para o chão. Ela quicou e saiu à esquerda do Higuita. Que já é advertido ali pelo árbitro Alfredo Rodas. É matreiro o Higuita. É encardido. Claro que sempre que puder vai valorizar. Vai procurar ganhar tempo. Vai deixar o relógio andar. O técnico Pelas admite até perder pela diferença de um gol. Acha que é um grande resultado. Manda a bola para frente o goleiro colombiano. Dinho devolve. Recoloca o Grêmio no campo de ataque. Ajeitou no toquinho de cabeça. Paulo Nunes adiantou muito. Perdeu a posse de bola. Mosqueira manda para frente. Recupera o Grêmio. É um time valente. É um time brigador, pegador. O Grêmio. Que busca a marcação do seu primeiro gol. Que está amadurecendo sem dúvida alguma. Um perde e ganha lá na entrada da grande área. Goiano. Acabou se complicando. Perdeu a bola. O Nacional se arma no contra-ataque. Tentativa do Arango. Chegou a Adilson. Tomou. Darley tem que trabalhar com os pés. Não quis dar sopa para o Azadão. Meteu direto pela linha lateral. Porque o Ângel estava lá dentro da grande área. Infernizando a vida do goleiro gaúcho que você vê aí. Conversando com seus companheiros. Enquanto Santa faz a reposição. Recebe de volta. Vai para cima dele. Carlos Miguel. Levou lá para o meio o Santa. Começa de novo o Nacional saindo do campo de defesa. Corta no momento certo o Carlos Miguel. O professor Jardel caiu. E aí a jogada não teve continuidade. Mosqueira. Se arriscando no campo de ataque. O lateral esquerdo. Impedido. Impedido Arango. Não há o que reclamarão. Cobrou a Adilson. O tiro de impedimento. Adilson. Bola curta para o Luiz Carlos Goiano. Roger. Tem espaço para apoiar pelo lado esquerdo. Arilson. Na tentativa de devolver foi para cima dele o Serna. E a bola de novo para fora. Roger. Goiano. Arilson. Falta. Na entrada do Serna. Veja aí outra vez. Foi nas pernas do jogador gaúcho. Saiu desequilibrado. Quase caindo. O jogo recomeça. Arilson. Tentando colocar entre as pernas do Pabon. Não deu certo. Ganhou a parada o colombiano. O que mete para trás. Dinho. Pabon. Outra vez o Dinho na dividida. Levou a melhor. O Gutierrez. Ele outra vez. Mosqueira na velocidade. Ganhou. Furata do Rivarola. Dilsson teve que se virar para consertar o erro do seu companheiro de zaga. Chegando com perigo nacional. Que insiste. Pabon. Bola muito forte. Vai bater lateral o Grêmio. São as emoções da primeira partida decisiva da Taça Libertadores da América. Você acompanhando ao vivo na Globo. Está aí o Luiz Felipe Scolari. A orientação do técnico do Grêmio é para que a equipe insista nas jogadas pela ponta esquerda com o Carlos Miguel que está bem no jogo. E Barola. Esticando aqui no lado esquerdo para o Roger. A torcida tem que dar realmente o seu apoio ao Grêmio. É muito importante. É fundamental o papel da torcida num jogo como esse. Veja aí. Lotadíssimo o estádio olímpico em Porto Alegre. Jardel. Alta demais para ele que corre atrás. Consegue evitar a saída pela linha lateral. O combate quem dá é o lateral esquerdo. Mosqueira. Que por baixo faz o desvio. E coloca para fora. Já já a marca de 15 minutos do primeiro tempo. Arce. Encosta lá Paulo Nunes. Ele prefere jogar dentro da grande área. Mosqueira esperto. Faz novo o desvio. Está aí. 15 minutos. Zero para o Grêmio. Zero para o Nacional de Medellín. Mais um arreverso lateral. Paulo Nunes. Tentando girar de primeira. Não deu certo. Recuperou Mosqueira. Gutierrez. Faz a inversão. Marulando entregando para a saída de Santa. Vai para cima dele Carlos Miguel. E a bola para fora. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sabor é sempre Coca-Cola. Aí o Santa. É o técnico Rampelar. Já saiu do banco duas vezes para passar instruções. E é também aqui pela lateral que ele quer que o Nacional jogue. Principalmente. E Barola. Entregando para o Dinho. Dali até Arce. Põe a bola no chão. O Arce. Goiano. Três vigiando o Goiano. Por isso o sujeito foi tocar para o Roger. Em melhor situação aqui pela ponta esquerda. Vai com ele Carlos Miguel. Que acaba tropeçando. Perdendo a bola. Que sai pela linha lateral. Pede desculpas o Carlos Miguel. E recebe os aplausos da torcida. Santa. E o lateral é do Grêmio. Veja aí o Roger. Com que disposição ele pede a bola? Não. O Rodas inverte. Bandeira marcou favorável ao Grêmio. O Atro manda o Nacional cobrar o lateral. Santa. Mais um arremesso para o Santa executar aqui pelo lado direito no campo de defesa. Torcida empurra a equipe gaúcha. E a falta marcada. Veja aí no replay. Em cima do Ângel. Já se levantou lá o número 21 do Nacional de Medellín. Neste primeiro tempo no Olímpico em Porto Alegre. Zero a zero. Santa. Furada. O Garcia que é o capitão do time. Lá pelo meio a tentativa de Arango. Vem de trás Gutierrez. Chega de frente para o gol. Preferiu o apoio de Mosqueira. Ele olhou, ameaçou cruzar. Garcia, Arango. Tem dois em cima. Tentou descolar o espaço para bater. Ainda ele protegeu bem. Ângel. Arrumando para a batida. Do Topom. Um descuido da defesa gaúcha. Para a sorte do Darlay. Saiu fraco o chute do Ângel. Caiu o Higuita. Bola para frente. Fura o Gutierrez. Arce vai tentar evitar a saída pela linha lateral. Toma um chega para lá. Do colombiano. O Atropos que foi normal. Tá bom. Em cima dele, Carlos Miguel. Toma frente. Faz a proteção. Deixa sair. Ganha o arremesso lateral para o Grêmio. Fica pedindo lá o Darlay. E é para ele a cobrança. Recebe da grande área o goleiro do Grêmio. Abre os braços o Darlay. Pede melhor movimentação lá no campo de ataque. Bate com força. Bate de direita. Antecipação. Foi do Marulanda. Paulo Nunes. Na briga com o lateral esquerdo. Mosqueira. E a bola para fora. Bandeira marca favorável ao Grêmio. Faz a reposição. O Arce. E o Arilson não tem domínio. Deixa a bola escapar pela linha de lado. Enquanto os clubes brasileiros já conquistaram sete vezes a Libertadores. O futebol colombiano ganhou apenas uma vez. E foi exatamente com o Nacional em 89. Participaram daquela conquista. O Higuita, o Garcia e o Arango. Aí as informações do repórter Mauro Naves. Acompanhando a equipe do Nacional de Medellín. Neste primeiro jogo decisivo da Libertadores de 1995. Segunda partida. Será em Medellín na próxima quarta-feira. Os ingressos lá já estão todos vendidos. São 52 mil ingressos. Santa. Dominando aqui pelo lado direito. Jogando para o capitão Garcia. Trabalhar lá pelo meio. Vai com ele. Serna. Mosqueira. Estão dando liberdade demais para o lateral esquerdo. Ele arrisca de longe. Manda direto. Ficou espiando o Darley. E ela passou sobre o gol. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal. Sua agência Itaú. Em casa. Tomando posição. Darley já ajeitou a bola no limite da pequena área. Bate forte. Bate de direita. Manda para o campo de ataque gaúcho. Subiu e não achou o Arilson. Domínio foi do Arce. Paulo Nunes bem lá pela direita. Chega na boa. Marcado pelo Bosqueira. Boa bola devolvida para o Arce fazer o cruzamento. Acabou se atrapalhando o paraguaio. Adiantou muito. E ela saiu na marca de 20 minutos e 52. 0 a 0. Grêmio e Nacional. Você conferindo ao vivo na Globo as emoções da Taça Libertadores. Grêmio que já decidiu dois campeonatos neste ano. Perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians. Mas ganhou o campeonato gaúcho. Batendo o seu grande rival. Seu velho e eterno rival internacional na final. É. E o Alfredo Rodas vai falar mais uma vez com o Higuita. Está ficando cada vez mais claro. Que ele está fazendo um pouco de cera, né? É a segunda vez que ele vai falar. Na primeira o Higuita não deu bola para ele. Agora não tinha nada que falar. É lá e dá o cartão amarelo e fim de papo. Até aqui não pintou o cartão amarelo. Era uma boa chance, não, Arnaldo? Sem dúvida. Pelo meio, o Garcia fazendo desvio de cabeça. Retoma aposta de bola o Grêmio. Arilson. Jardel. A marcação é do Santa. Se enrolou lá, perdeu a bola. Não houve nada, nada com o Jardel. Carlos Miguel. E a falta. Veja aí no replay. Realmente entra duro. E pega o colombiano. Já ajeitou para a cobrança da falta. Santa. Lá do lado esquerdo ninguém. Tentativa do Angel. Responde o Grêmio. Dinho. Roger. Dali a distribuição para o campo de ataque. Arilson. Falta. Oh, mas que entrada feia do jogador do Nacional. Fica sentindo o Arilson. E pedindo cartão amarelo para o jogador da Colômbia. Sinaliza ali para o Alfredo Rodas. Mas ele manda o jogo recomeçar e não quer nem saber. Não dá ouvidos para o Arilson. Saiu lá do outro lado. Bandeira marca para o Grêmio. Ace. Pode trabalhar com o Paulo Nunes. Já se apresentou ali. Preferiu jogar para o Jardel. Agora sim. Paulo Nunes. Entre as pernas do colombiano. Bonito lance. Caiu reclamando. O pênalti. Um lance para a gente ver de novo. Reclama a torcida. O jogo segue. O Rodas estava em cima. Veja aí a repetição do lance. Arnaldo César Coelho. Não houve nada. O Paulo Nunes caiu. Levou uma trombada. Mas não houve intenção. Não houve o pênalti. Aí Paulo Nunes pregando lá na entrada da grande área. Ele que marcou um golaço no jogo contra o Emelec. Responde o Nacional. Se arma no contra-ataque. Angel. Falta. Pegou o Goiano. E vai sair o primeiro cartão. E agora finalmente Mauro Naves. Finalmente o primeiro cartão do jogo. Para o Gutierrez. Aí o Angel. E a confirmação do cartão amarelo para o camisa 21. É, exatamente. Foi para o Angel 21. Custou, mas saiu. Jardel. Aí do Jardel. Procurando espaço para cruzar. Para mandar a bola para a área do Nacional. Arce. Trabalha bem o Foronda. Goiano. Afasta a defesa colombiana. Angel. Estava em cima dele o Roger. Por isso teve dificuldade o Angel. Tranquilidade de Adilson. Carlos Miguel. Tem a passagem do Roger pela ponta esquerda. Prefereu enfrentar para o... Enfiar para o Adilson. Ele volta para o Carlos Miguel. Vai escapando da marcação. Vai aos trancos e barrancos. Acaba caindo. Lance normal. Não houve nada não. Estava pressionado pelo Pabon. Acabou se atrapalhando o Carlos Miguel. Angel. E aproveita bem a Arilson. Tromba com o colombiano na continuação. O Ápio diz que não houve nada também dessa vez. Briga o Grêmio. Recupera a posse de bola. Arilson olha lá para a área. Procura pelo Jardel. Paulo Nunes é quem tenta. Acaba se atrapalhando e desperdiça. Outra boa oportunidade. Paulo Nunes. Na verdade o cruzamento buscava o Jardel. Essa é a jogada mortal do Grêmio. Mas apareceu na direção do primeiro pau. Paulo Nunes. A bola veio baixa. Então deu para ele. Mas não levou sorte. Já passamos de 25 e 30. Veja aí. Zero para o Grêmio. Zero para o Nacional. Olha o Luiz Felipe. Usando ali o seu quadrilátero. Fica o tempo todo em pé. O técnico da equipe gaúcha. Gritando muito neste primeiro tempo com os seus jogadores. Rivalola. Chama o apoio do Arce pela direita. Ele joga no meio para quem? Para o Roger. Tem Paulo Nunes. Que agora inverteu. Veio aqui para o lado esquerdo. Mas acaba preferindo Luiz Carlos Goiano. Dali o passe. A bola enfiada para o Carlos Miguel. Bandeira já marcou impedimento. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Picape T20 Chevrolet. A mais vendida do Brasil. O jogo vai recomeçar com a cobrança do tiro de impedimento. Zero para o Grêmio. Zero para o Nacional. Mosqueira. Mata. Põe a bola no chão. Deixa com o Garcia. Arango. Não conseguiu nada. Acabou desarmado. Arilson recolhe. Goiano se enfia. Pede na frente. Pode bater dali. Direita nela. O Higuita estava inclusive um pouco adiantado. Estava na cabeça da pequena área. Saiu uma bomba dos pés do Luiz Carlos Goiano. Veja aí. Vale a pena ver de novo. Um susto no goleiro colombiano. Uma jogada que levanta a galera aqui no Olímpico em Porto Alegre. Você conferindo os números do jogo. Três chutes a gol de o Grêmio. Três também o Nacional. Partida equilibrada no Olímpico. Ángel correndo atrás dela. Bem no carrinho Rivarola. Reaproveitou ali o Gutierrez. Ángel. Tá bom. Passava pela ponta direita. Conseguiu recuperar. Santa vem de trás no apoio ao ataque. E o chute de longe. E o Santa nessa jogada acabou atingindo com um soco às costas do jogador do Grêmio. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. É, você já viu aí no replay aquilo que disse o Tomé. Aproveitou o descuido do Alfredo Rodas. O árbitro, o Santa. Meteu ali um soco nas costas do Arilson. A Dilson. Ligando com o Arce. Que vai pela direita com o Paulo Nunes. Tem Arilson, tem Jardel. Mas não consegue cruzar. Chega junto Mosqueira e corta no momento exato. Permanece no campo de ataque. Arce para a reposição. Paulo Nunes. Encostou, pediu, recebeu. Recebeu também a falta. Deu a vantagem. O Apro no cruzamento e guita lá em cima com toda a segurança agora. Dali para a saída do Santa. Marca a distância o Luiz Carlos Goiano. Ele toca rente a linha lateral para o Ângel. Chega primeiro na bola o Adilson e corta pela linha de lado. Veja aí o capitão gaúcho. Camisa número 4. Adilson é o quarto zagueiro. E o Santa recolhendo a bola para a cobrança. De novo o Santa. Joga lá no meio onde está o Serna. Ângel deixou a bola passar. Domínio do Adilson. Responde pelo Grêmio. Carlos Miguel. Serna meteu a cabeça na metade do caminho. Conseguiu consertar o Dinho. Paulo Nunes. Bonito corte. A torcida gosta. Arce chega no apoio. Chega para ajudar. Rola no meio para Luiz Carlos Goiano. Roger chega pela ponta esquerda. Carlos Miguel. Ajeitando no toquinho de cabeça. Colocando nos pés do Adilson. Bem marcado. Foi obrigado a atrasar para o Roger. Luiz Carlos Goiano. Dali para o Jardel. Conseguiu matar Bonito. Uma bicicleta nela. Mas explode no corpo do Mosqueira. Que tira da grande área. E afasta o perigo que rondava o gol do Higuita. Insiste o Grêmio. Tenta aumentar a sua pressão. Buscando a abertura do placar do Estádio Olímpico. Paulo Nunes. É uma briga boa. Paulo Nunes e Mosqueira. Fez a falta outra vez o colombiano pertinho da linha lateral. Veja aí. No detalhe. Como usa o braço para deslocar o Paulo Nunes e o Mosqueira. Falta que o Grêmio já bateu na marca de 30 minutos. Com 0 a 0 no placar. A Dilson despacha. Manda para o campo de ataque. Jardel. Deu as costas para o marcador. Protegeu. Chamou Paulo Nunes. Pode bater da lipa. É esquerdo nela. Outra boa finalização do ataque gaúcho. Vale a pena ver de novo. De esquerda, Paulo Nunes buscando o canto direito do Higuita. De novo não deu sorte. Ela passou pela linha de fundo. Vai encontrando, como já se esperava, um pouco de dificuldade o Grêmio. É um time esperto. Um time realmente... Olha aí, ó. Houve um toque lá. Não marcou o Rodas. Angel de frente para o gol. Bateu o Darlene. Esperava por ela com os braços abertos. Aí foi só encaixar com toda a segurança para tranquilizar. Tudo bem. Tudo em casa. Reveja. Em cima do Grêmio. Se organiza na sua subida ao campo de ataque. Dinho. Arielsson. Passou longe. Mosqueira. Cerna. Bola passada na fogueira para o Santa. Foi obrigada a recuar para a Higuita que despacha. Roger. Mete a cabeça. Goiano marca bonito. Põe no chão. Não tem espaço para trabalhar ali pelo meio. Roger. Paulo Nunes um pouco mais à frente. É lançado. Mas a bola saiu. Pelo campeonato brasileiro em Cerrado. Paraná 2. Juventude de Caxias 1. O jogo foi em Caxias do Sul. Dinho. Dinho. E o passo errado. E o passo errado. Em cima do colombiano. Cerna. Gutierrez. Mosqueira vai no apoio lá pela ponta esquerda. É para ele nas costas do Arce. Consegue dominar. Evita a saída pela linha lateral. Angel já se enfiou. Passou por ele. Roger. Trabalha bem lá dentro da Grandiária. O lateral é esquerdo. Na sobra o Arango. Ajeitando para o Santa que vinha de trás com toda vontade. Aí Alexis Garcia. Proteção do Carlos Miguel. Fez a parede. A Dilson tirou da Grandiária. Agora Miguel outra vez para despachar. Para afastar o perigo. Insiste o Nacional. Mas bate errado na bola. O Marulanda. Coloca pela linha de lado. Em Bragança Paulista. Edilson. Vai aparecendo aí como artilheiro do Campeonato Brasileiro de 95. Baiano Edilson. Ele faz o segundo no Palmeiras em cima do Bragantino. Palmeiras 2. Bragantino 0. E o outro artilheiro marcando presença nesta noite. Túlio do Botafogo. Faz 1 a 0 para o Botafogo. Que joga com o Pai Sandu em Caio Martins Niterói. Aí o Dinho. Reclamando com o jogador colombiano. Pela catimba. E isso eles vão fazer o tempo todo. E bem. O Grêmio não pode entrar na deles Arnaldo. E o juiz tem que ser um pouquinho mais rigoroso. O time do Nacional é um time experiente. Acostumado a Copa Libertadores. O Grêmio está entrando no jogo. Está ficando nervoso com as provocações. E o juiz vai levando o jogo a uma distância. Ele não se envolve muito. E vai levando ao seu estilo. Vai se mandar ao Nacional. O Grêmio recompõe ali a sua defesa. Tentativa do Pabon pelo lado direito. Garcia. Chega junto o Goiano. Pabon. Cerna. Tira do Carlos Miguel. Entrega para o Santa. Se quiser tem o Garcia aqui pela ponta direita. Preferiu Arango. Garcia. Pabon. Pabon. Na rachada a bola espirrada vai se perdendo pela linha de fundo. É escanteio? Não. Bandeira marca tiro de meta. E aí no detalhe ficou claro o último toque do colombiano. Trabalhou bem o Bandeira. Olha o Luiz Felipe. Vai lá para a lateral do campo. No limite do seu quadrilátero. Conversar com os jogadores do Grêmio. A Dilson. Sai pelo meio. E lança cumprido para o apoio do Paraguai o Arce. Essa é uma das armas do Grêmio. Cruzamento é bom. Buscando o Jartel. Apenas a proteção. E ela se perde pela linha de fundo. Realmente as jogadas pelas pontas. Podem ser uma boa arma. Como na conquista de 83. Quando o Grêmio tinha Renato Porta Luta. Jogadas pelo meio realmente estão mais difíceis. Porque o Nacional congestiona o meio campo. Confunde o meio campo do Grêmio. Aragón. Ângel. Carlos Miguel já tinha uma falta lá. Marcada pelo Áfrio Equatoriano. O Grêmio tem pressa. Arilson. Parte esperto pela meia direita. Tem o apoio pela ponta do Paulo Nunes. Na dividida. Caiu. Pediu a falta. O Áfrio não marca nada. Gutierrez. Recolhe para puxar o contra-golpe do Nacional. Garcia pedindo ali pelo meio. Não viu. Acabou se atrapalhando. Saiu jogando errado. O Paulo Nunes cruza. Olha aí. O gol contra. A. A. É do Grêmio. O Grêmio. 1 a 0 na confusão, na indecisão de Higuita com Marulanda. O Jardel por ali. O Marulanda assustado. Acabou metendo contra as suas próprias redes. Mais uma vez para você. E o cruzamento veio do Paulo Nunes lá na direita. Apenas a presença do artilheiro Jardel foi suficiente para assustar Marulanda e Higuita. Explode a torcida tricolor do Olímpico. 1 a 0 para o Grêmio aos 36 minutos do primeiro tempo. Agora vai. Deu nova saída. O Nacional. Mas é o Grêmio quem tem a pós-tebola. Falta dura no Paulo Nunes. Falta para cartão amarelo. Porque o Paulo Nunes passou com tudo. Ele veio por trás e deu uma falta violenta. Vai se levantando o Paulo Nunes. É, e saiu o segundo cartão amarelo. Agora sim para o número 22, Gutierrez. Ângel e Gutierrez são os homens do Nacional que já tem cartão amarelo. Não se cansa de comemorar o gol do Grêmio à torcida tricolor gaúcha. E de novo lá vem bola para a área do Nacional. Arce ameaçou cruzar, preferiu o corte para dentro. Arrumou para o Dinho. Já não dava mais para bater. Por isso ele volta para o Arce. Agora sim, o cruzamento da linha de fundo passa pelo Paulo Nunes. Quem tira é pabom, mete a cabeça nela que vai se perdendo lá pela linha lateral. Aí o Marulanda, o autor do gol contra, abrindo o caminho daquela que pode ser uma memorável, uma importante vitória do Grêmio, que busca o bicampeonato na Libertadores da América. O Grêmio tem que ganhar de preferência por uma boa vantagem, por uma boa diferença de gols. Veja aí o Higuita. Erguendo lá o braço, orientando os homens que vão lhe dar proteção na barreira. Carlos Miguel e Dinho próximos da bola. Deve ser o Carlos Miguel. Mas é o Dinho. Partiu. Muito embaixo. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Não reme contra a maré. Use Raider. Tomé, ia dizer alguma coisa? Vou conversar aqui com o técnico Luiz Felipe. Você esperava, é lógico, essas dificuldades. Um time retrancado. Agora, jogadas, de uma certa forma, até violentas, surpreendem a você por parte dos colombianos? Eu acho que no calor do jogo, é uma ou outra jogada um pouco mais viril, mas isso é normal de futebol. Nós temos que manter essa mesma pegada e marcar um pouco mais à frente, principalmente agora. Tentar roubar essa outra bola para ver se a gente consegue fazer um segundo gol. Porque se nós conseguimos isso, nós ficamos numa situação boa. Continuar marcando. Serna. Foi por baixo, Ariusso, mas foi limpo no lance e na bola. Higuita. Tocando para a saída de Mosqueira. Serna. Girando para Pabon. Vai para cima dele, Carlos Miguel. A bola espirrada sobra para Goiano, que toca de volta no Miguel. Matou bonito com o estilo, pôs a bola no chão, vai escapando da marcação lá dentro do grande círculo. Enfeitando a jogada, ligando com Luiz Carlos Goiano, que esperava pela ponta esquerda. Roger. De novo Luiz Carlos Goiano, deixou quicar, dominou, olhou para a área, chamou para o pé direito, demorou para cruzar. Tem dois em cima, agora fica em dificuldade o Goiano, a bola acaba na linha lateral e o Bandeira marca para o Nacional o arremesso lateral. Despaixando Marulanda, até agora inconformado com o seu gol contra. Gutierrez. Tem o apoio de Mosqueira, marcado a distância pelo Arce, tenta trazer para o meio Mosqueira. Achou o Garcia bem posicionado lá na entrada da grande área, mas Angel não acompanhou o raciocínio do Garcia. Dinho chegou, tomou, rasgou, ganhou a parada. Dali a bola enfiada para Paulo Nunes. Chega na boa pela ponta direita, se caprichar no cruzamento para o Jardel. O Grêmio pode fazer o segundo gol, ainda Paulo Nunes preferiu o Arilson na devolução. Paulo Nunes foi lá, mas saiu um pouquinho antes e acabou ficando impedido. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, sabor é sempre Coca-Cola. E a Embragança Paulista termina pelo Campeonato Brasileiro. Zero para o Bragantino, dois para o Palmeiras. Segunda vitória do Palmeiras, líder do Grupo A. Serna. Seria para o Mosqueira, que não estava esperto, ela passou por ele e terminou na linha lateral. É uma das principais jogadas da equipe colombiana. Que ataca pelas pontas, principalmente pela esquerda. Com o lateral esquerdo, Serra, que se aproveita das descidas do lateral direito do Grêmio, que é o Arce. Lateral esquerdo, claro, Mosqueira. É o 17. Paulo Nunes, corre atrás dela. Em cima dele, Foronda. Faz a proteção lá na linha lateral, o Paulo Nunes. E o Atro marca a falta. Veja aí que boa oportunidade vai ter o Grêmio. Paulo Nunes já vai se enfiando, acompanhado pelo Foronda, que fez a falta. Veja como ele puxa o jogador do Grêmio. E os dois zagueiros, Adilson e Rivarola, tiveram autorização para ir na área tentar o cabeceio. Aí Foronda e Jardel estão se estranhando lá na área. Fica coladinho no Jardel o Foronda, que tem 1,88m, 2cm a mais que o Jardel. Cobra Carlos Miguel no segundo pau. Adilson mete a cabeça em cima do Higuita. Que encaixou ali e tranquilizou. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Itaú Bank Line, pessoal. Sua agência Itaú, em casa. Estamos chegando ao final do primeiro tempo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Escapa Jardel pelo lado esquerdo. Levou para dentro da grande área, mas Santa chegou por trás, bateu a carteira. O Higuita domina, joga para o Mosqueira sair pelo lado esquerdo. Se confundiu, perdeu na metade do caminho. Carlos Miguel, corta a marcação, chama para o pé esquerdo, bate direto. Espalmou o Higuita, Jardel! Gol! É do Grêmio! Jardel, o artilheiro do Tricolor Gaúcho. Você está revendo o primeiro Paulo Nunes, é quem tenta desviar. Estica a perna, mas não alcança. O Higuita espalma nos pés. Justamente de quem? Dele, o 16, Jardel! O goleador da Libertadores com 11 gols. Aos 44 minutos do primeiro tempo, amplia o Grêmio 2 a 0. Que festa faz a torcida Tricolor aqui no Olímpico? Aí os jogadores colombianos, Foronda e Guita, quiseram ainda reclamar com o ato que o Jardel já estaria impedido na hora do chute, mas ele não deu ouvido. No momento do chute do Carlos Miguel, nem o Paulo Nunes, nem o Jardel estavam em posição de impedimento. Portanto, não houve impedimento no lance, o gol foi normal. Aí a observação do Arnaldo Cesar Coelho. Tenta diminuir a vantagem gaúcha, a equipe colombiana. A bola é desviada pela linha de fundo, vai bater escanteio nacional pelo lado direito. Veja aí mais uma vez, Arnaldo. É, por esse ângulo aí fica difícil. Bateu roupa o Higuita. E ali estava a Jardel, oportunista como sempre, fazendo o seu décimo primeiro gol na Taça Libertadores da América de 95. Tem a posse de bola no campo de ataque, o nacional. Tonsida faz um barulho infernal, um barulho ensurdecedor. E varola, boa roubada de bola do Paraguaio. Arilson parte decidindo pelo meio. Jardel vai com ele, Paulo Nunes também. Prendeu demais, sofreu a falta, mas o Apro corretamente deu a vantagem. Porque a bola sobrou para o Jardel. E ele na continuação discutiu ali com o Arilson, que realmente prendeu um pouco, um demasia essa bola. Já passamos de 45 minutos e 40 no primeiro tempo. Daqui a pouquinho, o show do intervalo. Dois para o Grêmio. Zero para o Nacional de Medellín. Subiu para o Holanda, afastou. Santa se enrolando ali com o Carlos Miguel, que foi esperto, chutou contra as pernas do colombiano para arrumar um arremesso lateral. Aí a galera quilota, literalmente, o Olímpico. E você pode esperar. Vamos ter emoção de sobra no segundo tempo. O primeiro acaba agora no apito do árbitro, Alfredo Rodas. Termina no Olímpico com 2 a 0. Você está revendo aí, ó. Realmente não estavam impedidos. Tinha dois zagueiros. Pois é, e os jogadores colombianos, nessa hora, foram para cima do juiz lá, ó. Continuam reclamando. Ficou claro aí no replay que Marulanda e Santarnaldo César Coelho davam condição, tanto para Paulo Lunes como para o Jardel. Claro, o impedimento caracteriza no momento... Olha lá, no momento que ele vai bater na bola. Veja onde ele está. Tem dois zagueiros dando condição. É nesse momento que o Bandeira, lá no alto, corretamente posicionado, não marcou nada. Depois, aí, se ele está livre, é porque a defesa bobeou. Ouvindo aqui, Oliveira, o centroavante Jardel. Eu estou na fase muito boa aqui. Qualquer bola está sopando para mim. Posso ter que agradecer a Deus por estar me iluminando toda a partida. E agradecer o ponto de cada dia que ele me dá para mim e para toda a minha família. Eu acho que o mais importante é que a equipe do Rio Grande está bem. E se puder fazer mais um, mais dois, melhor ainda. O importante é que a gente vença a partida sem tomar nem um gol. Se não quiser, vai dar. A equipe do Rio Grande está bem redistribuída dentro de campo. A saída pertence ao Grêmio. Vai começar o segundo tempo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. No primeiro tempo, 2 a 0. Primeiro gol foi contra de Marulanda. O segundo do artilheiro Jardel. Foi o décimo primeiro gol dele na Libertadores da América. Pita Alfredo Rodas, que demorou para voltar. Uma barbaridade para esse segundo tempo. Mexe na bola o Grêmio. Começa, vamos em frente. Carlos de Miguel, trabalhando bem lá pelo lado esquerdo. E a bola pela linha de fundo. No corte do lateral direito, o Santa é o primeiro escampeio. Nesta segunda etapa, favorecendo a equipe gaúcha, o próprio Miguel vai levantar. Goiano na área. Ali coladinho no primeiro pau. Junto ao lateral direito, o Santa. Bate Carlos Miguel. E Guita não corta. Jardel meteu a cabeça na sobra. Anulado gol, anulado gol. Rivarola foi quem bateu, mas não valeu não. Ele marcou a falta do Jardel sobre o zagueiro colombiano. Veja aí outra vez. Não houve nada. Foi um choque no ar. Os dois se chocaram no ar. Em nenhum momento o Jardel te empurrou para tirar a jogada. O Jardel por trás cabeceou dos dois zagueiros que falharam. E o juiz estava com medo, porque todo mundo reclamou. Ele foi anulado gol. Errou o juiz. Ficou claro aí na repetição. Na verdade, foram os dois homens da Colônia que bateram cabeça. O Jardel subiu livre. Praticamente tocou apenas então somente com o braço nas costas de um dos dois colombianos que estavam fazendo a marcação dele. Um lance normal, falha o Alfredo Rodas no comecinho do segundo tempo. Ah, esse gol. Se fosse validado, seria uma boa num momento realmente muito oportuno. Tenta chegar o Nacional. A Dilson tira da grande área, rasga, coloca lá na ponta esquerda para a saída de Carlos Miguel. Mas ele não conseguiu evitar. E ela acabou na linha lateral. Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo desempata a partida no Caio Martins em Niterói. Botafogo 2, Paissandu 1. Outra vez Túlio. É o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro de 95. Ele empata na artilharia com o Edilson do Palmeiras. Marcado aí o impedimento do Paulo Nunes, Arnaldo César Coelho. E a torcida xinha. E como? O Paulo Nunes vinha de trás. A defesa parou, levantou o braço. O Bandeirinha. Que não é Bandeirinha, porque é um juiz que está de Bandeirinha. Errou e levantou a bandeira. E o banco partiu para cima do Bandeira. O que está errado. Já foram três impedimentos do ataque do Grêmio. Dois. Do ataque do Nacional. São os números do jogo. Comecinho do segundo tempo. O que é que houve lá? Houve toque do jogador do Nacional. O juiz não marcou. Está perdido no jogo. Nesse início do segundo tempo, o senhor Rodas. Eu acho que o Rodas ficou bastante assustado ao final do primeiro tempo. Ele foi muito pressionado pelos jogadores do Nacional. Tomou um chega para lá. Tanto que demorou para voltar. Ele e os dois auxiliares só voltaram depois das duas equipes. O que é difícil de acontecer. Insiste o Grêmio. E a bola recuada para Higuita. Teve que se virar. O Jardel estava lá infernizando a vida dele. Saiu. Saiu e é do Grêmio. Paulo Nunes. Deixa atrás com Luiz Carlos Goiano. Pelo meio com o Liberdade Dinho. Tem o apoio do Arce aqui pela ponta. É para ele o passe. Faz a proteção o Paraguai. Recebeu. O combate foi obrigado a atrasar para o Rivarola. Que se atrapalhou. Saiu jogando errado. A bola é lançada nas costas do Adilson. O chute de fora da área. Foi do Matamba que entrou neste segundo tempo. Substituindo o Pabon. E desperdiça, portanto, uma ótima oportunidade. A melhor do Nacional no jogo. Depois de uma enrolada do Rivarola. O passe nas costas do Adilson. Que não estava ligado. Não esperava. Por pouco no chute da entrada da grande área. O gol do Matamba. Camisa 24. A cor escanteio. Alfredo Rodas. Cobrança aberta. Subiu bem para tirar o Jardel. Que ajudava lá na marcação. A sobra de Arilson. Vai partindo pelo lado esquerdo. Lança no meio no comando do ataque. Carlos Miguel reaproveita. Chama o apoio do Roger. Jardel se enfia. Tem que caprichar no cruzamento. E agora Roger não deu para ele. O campo acabou. A bola se perdeu pela linha de fundo. Vai bater tiro de metal e guita. No momento em que Túlio faz o terceiro gol do Botafogo no jogo contra o Paysandu no Caio Martins em Niterói. É o quarto gol dele no campeonato. Já superando, portanto, o Edilson do Palmeiras. É o artilheiro isolado Túlio Maravilha. Luiz Carlos Goiano passando a bola ali para o Dinho. A torcida vai fazendo a festa aqui no Olímpico. Grêmio 2, Nacional de Medellín 0. E a bola recuada por Foronda para o goleiro Higuita. Que sai jogando aos 5 minutos com Mosqueira. Passe errado. Retoma o Grêmio. Arce. A bola passa pelo Goiano. Fica com Carlos Miguel lá dentro do grande círculo. Olhou do lado esquerdo. Ninguém. O Roger ficou. Por isso ele prende, faz o breque, protege. Volta para o Goiano. Passe muito na frente para o Paulo Nunes. Mosqueira estoura pela linha de lado. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Picape T20 Chevrolet. A mais vendida do Brasil. 533.680 reais a renda do jogo. 42.519 torcedores pagaram o ingresso. Arce faz a reposição para Arilson. Recebe de volta o paraguaio. Goiano. Matou, pois no chão. A bola não chegou para o Jardel. Matamba. Ajeitando para Gutierrez. Pediu de volta na frente uma tamba. Abriu lá na ponta direita e acabou desarmado pelo Adilson. No carrinho a bola para fora. Bateu por último no colombiano. E o próprio Adilson faz a reposição direto para o goleiro Dandley. Prende ali o Dandley. Lembrando a você que a segunda partida será na próxima quarta-feira em Medellín. O Grêmio precisa fazer pelo menos mais um. Para jogar pelo empate à vontade, tranquilo. Quarta-feira que vem na Colômbia. E agora o técnico Peláez sai do banco e vai conversar com o Garcia. O Garcia é o veterano do time. Olha o Grêmio. Complementando. O Garcia é o veterano do time. Tem 33 anos. Joga muito tempo. Capitão do time. E ele pede mais garra para o Garcia passar isso para os jogadores. Está aí o Garcia. Agora é a Mosqueira quem trabalha. Conseguiu tocar ali no meio de dois jogadores do Grêmio. Brigou já no chão. O Garcia bateu para trás. Domínio do Arango. Desarmado ali no meio. De novo o Garcia. E a bola para fora. Mosqueira. Pede melhor movimentação. Reaproveita a Mosqueira. Lá pelo meio, Angel. De costas para o ar. Se acabou perdendo a bola. Distribuição do Carlos Miguel. Certinha, certinha para o Paulo Nunes. Na matada ela escapou. Atrás dele estava o Foronda. Consertando pelo Nacional. Santa. Traz para o meio. Lateral direito. Garcia pediu. Mas ele não entregou não. Preferiu trabalhar com Mosqueira. Que sobrava aqui pelo lado esquerdo. Olha o Santa. Vem aqui para a ponta esquerda. Do lateral direito. Meio do desespero nacional. Tenta diminuir a vantagem da equipe do Grêmio. Matamba cruza. E a Dilson. Com tranquilidade. Tira. Afasta o perigo. Na continuação é emendada direto pela linha de fundo. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. E no jogo de volta. O Nacional vai ter Aristizabal. A sua grande estrela. Que realmente faz falta. É sempre um jogador mais ofensivo. Mais ousado. Decisivo na área. Ele que não joga porque está suspenso. É artilheiro do time com seis gols. Manda a bola para frente. Foronda. Gutierrez. Faz a reposição. Garcia. Capitão do time. Foronda. Vai se arriscando no campo de ataque. O quarto zagueiro. Dali para Mosqueira. Que também chega no apoio. Bonito corte para tirar o Dinho da parada. Só que depois ficou sem saber o que fazer com a bola. E o Grêmio vai partir do contra-ataque. Defesa do Nacional se recompõe. Jardel espera aqui pela ponta direita. Prende demais o Arilson. Cai. Pisa na bola. O hábito apita. Vai tirando o cartão amarelo do bolso. É. Vai dar para o Mosqueira. Número 17. Que acertou o Goiano. Que está lá sendo atendido pelo Darlay. Está caído. Ele viu. Deixou a jogada seguir. E agora que a bola parou. Aplicou então o cartão no número 17. Mosqueira. E aí na repetição. Você viu a falta de Gutierrez. O número 22. Em cima do Arilson. E a confirmação agora do amarelinho. Para o 17. Mosqueira. Lateral esquerdo colombiano. Torcida do Grêmio estava um pouco calada. Neste começo do segundo tempo. Agora acorda. Agita aí os seus lenços azuis. Vai fazendo a festa. Feliz da vida. Torcida tricolor do Rio Grande do Sul. De bola parada. É uma boa oportunidade. Você confere. Tem três cartões amarelos. A equipe do Nacional. Nenhum jogador do Grêmio até aqui foi advertido. Dinho. Bola quente. Bola quente demais. E Guita não conseguiu segurar. Ela escapou pela linha de fundo. Uma bomba passando por fora da barreira. Escanteio. Tem ainda o Grêmio para bater. Vai voltando lá o Dinho. Pegou pesado. É o quinto escanteio conquistado pelo Grêmio. Tem apenas dois o Nacional. Pelo lado direito o Arce vai tomando posição. Paulo Nunes lá na pequena área. Atrapalhando a vida do Iguita. Corrija ali o posicionamento do colombiano. Que fica na metade do caminho. O bandeira. Autorizado o Arce. Bateu. Iguita largou. E o gol. Paulo Nunes é do Grêmio. Paulo Nunes faz a sua festa no Estádio Olímpico. O camisa sete do tricolor que herbe os braços e agradece aos céus. De novo para você. A cabeçada do Rivarola explodindo no Iguita. No rebote fecham Jardel e Paulo Nunes para cima do goleiro. Por último o toque do Paulo Nunes. E o Grêmio. Bonito, bonito na frente. 3 a 0. Gol aos 11 do segundo tempo. Paulo Nunes é o vice-artilheiro do Grêmio na Copa Libertadores. Agora com 6 gols. Roger. Torcida não se cansa de comemorar. O bandeira marca aí o impedimento do Jardel. Torcida do Grêmio que já começa a gritar. É bicampeão. É bicampeão. Mas tem muito chão ainda pela frente. São apenas 12 minutos agora do segundo tempo no Olímpico em Porto Alegre. Mas não há dúvida. Fica mais tranquilo. Fica mais à vontade. Fica mais senhor da situação o time do Grêmio. que agora pode perder até por 2 a 0 em Medellín na próxima quarta-feira. Vale a pena, vale a pena comemorar. Grêmio 3, Nacional 0. E se forçar do jeito que joga essa defesa do Nacional, não há dúvida. Vamos ter uma grande goleada. Um jogo para ficar na história aqui no Olímpico. Tomara. E eu não tenho dúvida, até revendo no intervalo com o Fernando Vanucci, aquela cabeçada do Jardel. Se o gol tivesse saído ali o primeiro naquela oportunidade. E o Grêmio talvez estivesse, nesta altura, já melhor ainda. Gutierrez. Ganhando o campo de ataque. O corte, o toque. E a infração marcada favorecendo o Nacional lá pela ponta direita. Foi toque de mão do Adilson. Um toque que lhe valeu o cartão amarelo para o capitão. Valeu... Lhe valeu o cartão amarelo. Primeiro para o time do Grêmio. Para o capitão Adilson, camisa 4. Garcia fica ali gesticulando. Vai bater a falta o Nacional. Aí a confirmação do cartão. Gutierrez. Ele e o Garcia próximos da bola. Foi apenas rolada para o Gutierrez para a Santa. Pois não? Daquela distância eu nunca vi falta ensaiada, hein? Olha aí o Gutierrez. De canhota passando à esquerda do Darnley. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Raider. Não reme contra a maré. Use Raider. 10 sultos a gol deu o Grêmio. Apenas 8 o Nacional. Arilson. Olha o Paulo Munes chegando de frente para o gol. Esperto, Mosqueira no recuo de cabeça para a Higuita. Tomou a frente do Paulo Munes que chegava na boa. Tenta sair para o campo de ataque o Nacional. Ángel. Bandeira não marcou. A bola saiu. O Ángel parou, inclusive, e olhou para o Bandeira como que não acreditando. Matamba cruzando no segundo pau buscando o Garcia. Bateu com muita força na bola. Mas ele conseguiu evitar lá do outro lado a saída pela linha lateral. Erra o passe o Garcia. Carlos Miguel para Jardel. Tenta enganar a marcação do Marulanda. Não deu certo. Melhor do que ele, o colombiano, que recebe de volta. Foi ele o autor do primeiro gol do Grêmio. Gol contra Marulanda. Aí o Serna. Gutierrez. Erra o passe. Retoma o Grêmio. Boa jogada do Carlos Miguel. Bom lance. Bom lance individual do Carlos Miguel. Fica à vontade. Traz para o meio. Tem Paulo Munes. Tem Arce. Os dois aqui pela direita. Preferiu prender. Chamou para o pé esquerdo. Bateu de curva. O Higuita caiu e de ponta de dedo mandou pela linha de fundo. Vibra a torcida que vive mais um momento de emoção no Olímpico. Que grande jogada do Carlos Miguel. Ia entrar no cantinho. O Higuita pulou inclusive um pouquinho atrasado. Se esticou todo para evitar. Permanece na boa o Grêmio. Vai cobrar o seu sexto escanteio na partida. Lá vem a bola. Olha lá. O desvio. Passou perto. Outro susto. Outro susto. Levou o Higuita. Impressionante. Reveja aí. Jardel. Jardel. Agora Oliveira. Já existe uma desconfiança muito grande aqui no banco de reservas do Grêmio em relação ao bandeira aqui. O Rivarola deu uma cobrada nele que era caso de expulsão. Não se justifica essa bronca que o Rivarola deu no Bandeirinha. Que de fato errou. Num jogo de 3 a 0 o Rivarola é expulso e não joga o jogo no próximo quarta-feira. O Rivarola tem que ficar com a cabeça fria. Faz a sua coreografia. Torcida tricolor aqui no Sul. 3 para o Grêmio, 0 para o Nacional. Confirmando esse resultado, o Grêmio pode perder até de 2 a 0 na partida da próxima quarta-feira em Medellín. Jogo que você vai acompanhar ao vivo na Globo. Olha o Paulo Nunes. Arisco, esperto aqui pela ponta direita com 2 em cima. Mosqueira e Garcia. A bola para fora. O Garcia reclamando uma barbaridade com o Bandeira que teria tocado por último no Paulo Nunes. Mas o arremesso é do Grêmio. Vai bater o Paraguai, o Arce. Tem o Paulo Nunes ali. Se apresentou também o Arilson apenas para devolver. E o Garcia levou o cartão amarelo pela reclamação. Falta. Cartão amarelo, portanto, para o capitão do time, o camisa 8, o Garcia. Depois das reclamações. Aí no replay você viu o lance da falta que favorece o Grêmio. Falta que será cobrada bem perto da linha lateral. E mais uma reclamação com o Bandeira que não assinalou essa falta. Arce. Quatro cartões amarelos mostrados para a equipe do Nacional. Apenas um tem o Grêmio. Carlos Miguel emendando. Passou ali raspando a rede, mas pelo lado de fora. Reveja. Outro chute forte do Carlos Miguel tentando surpreender Iguita. Tiro de meta vai aparecendo na Mosqueira o lateral esquerdo para a cobrança. Aos 18 minutos do segundo tempo, 3 a 0 ganha o Grêmio. Vai dando um passo importante para conquistar pela segunda vez a Taça Libertadores da América. Santa. Angel. Jogando agora um pouco mais recuado. Pediu na frente o Santa. Deslocando um pouco mais, tentando confundir a marcação dos homens do Grêmio. Tranquilidade de Adilson. Afasta o perigo. Jardel. Ele e Arilson chegando na velocidade. Deixou a grande área. O Iguita depois trombou com o Jardel. Levou a pior nessa o goleiro colombiano. Que saiu fazendo firula. Tocando de cabeça. Bem ao seu estilo. E depois trombando com o Jardel. Ele é que foi para cima do Jardel. Não me pareceu. Não teve a vida e a intenção. Embora tenha deixado ali o ombro, Arnaldo. Houve a falta. O Iguita de cabeça tocou do lado. E o Jardel perdeu o freio, como se diz na gíria. Não pôde parar a tempo. E com o ombro escorou o Iguita. Foi falta. Mas não foi uma falta desleal. Tanto é que o Jardel depois atendeu o Iguita. Que os jogadores do Nacional não permitiram. Por enquanto só o knockdown ali. O médico e o massagista em cima. Veja aí mais uma vez. Detalhe do Iguita. Anteriormente houve um tiro de meta. E ele demorou a bater de novo. Ele continua fazendo cera. Apesar dos 3 a 0. Porque ele acha que 3 a 0 é bom resultado ainda para o Nacional. 16 faltas cometidas pelo Nacional. 7 fez o Grêmio. São os números do jogo. Que fica parado. O Iguita ainda sendo atendido. Vai se recuperando aos poucos. O folclórico goleiro do Nacional de Medellín. Da seleção colombiana. Ele é um dos 4 do time que jogam na seleção colombiana. Os outros são o Aristizabal, o Santa e o Mosqueira. Termina em Caio Martins pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Paissandu. Vitória do Botafogo por 3 a 1. Gols de Túlio. Que agora é o artilheiro isolado do campeonato. Fechando na segunda posição o Edilson do Palmeiras. Carlos Miguel. Tem a posse de bola no campo de ataque à equipe do Grêmio. Luiz Carlos Goiano. Chama o apoio de Paulo Nunes. O ar se passa aqui pela ponta direita. Seria pra ele. Bola muito na frente. Aos 20 minutos do segundo tempo com 3 a 0 para o Grêmio no placar do Olímpico. Você curtindo ao vivo as emoções da Libertadores da América. Primeiro jogo decisivo. Na Globo. Furada do Mosqueira ali. Tomi vai a da torcida. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Sabor é sempre Coca-Cola. O arremesso é do Nacional. Veja aí o Arilson. Buscando posicionamento. Reposição foi de Mosqueira. Bateu pra trás pro Cerda. Apareceu Arango. Tentou colocar lá na direita. Pro Santa. Carlos Miguel não esperava. Mas agora sim. Agora conseguiu recuperar. Deu certo. Virada do Arilson. Paulo Nunes não estava. Jogava recuado agora o Paulo Nunes. Que aplaude inclusive o seu companheiro. Realmente tinha que estar um pouco mais à frente. Foi inteligente o Arilson. Só que não encontrou o Paulo por lá. Garcia. Cerna. Tirando do Jardel. Devolvendo pro Garcia. Deixou a bola passar para Arango. Escapa do ar. Se tira também do Arilson. Agora o Cerna. Matando o Bandeira. Marca impedimento. Não me pareceu não. É e pela primeira vez. Depois de sofrer o terceiro gol. O técnico Peláes sai do banco. Ele ficou sem falar nada. Talvez perplexo. Pelo aquilo que a gente disse no primeiro tempo. Só uma vez nessa Libertadores. O Nacional tinha tomado dois gols. Agora. Uma goleada de 3 a 0. Ele ficou sem ter o que falar o técnico. A repetição do lance agora. Demonstrou claramente que o Bandeirinha errou. Não houve impedimento no Nacional. No ataque o Grêmio. Roger. Se enrola todo lá. Mas consegue evitar a saída da bola. Fica em cima dele o Santa. Descola o espaço. Cruza o Roger. No segundo pau pro Paulo Nunes. Rolou pro Zardel. Escorou pro Zardel. Ficou mais pro Higuita. Que pegou agora com toda a segurança. Reveja aí. Bate de chapa de pé. Escora. E o goleiro pega. Sai pro jogo o Nacional. Mosqueira. Passe na fogueira pro Cerda. Arango. Na dividida com Dinho. Recuperou Matamba. Arango. Tem o Garcia partindo pelo meio. Foi ali aos trancos e barrancos. Caiu. Depois do choque com o jogador gaúcho. E o Alfredo Rodas marca a falta favorecendo a equipe colombiana. Você vendo aí outra vez. Gutierrez preparando a cobrança. Vai tomando grande distância o Gutierrez. É um dos principais cobradores da equipe do Nacional. Bateu direto. Darley. Darley. Voou bonito no tapinha. Fez o desvio. E depois saiu rasgando bronca. Ele sinalizou ali. Como quem diz. Deveriam estar dois jogadores na barreira pelo menos. Ficou à vontade pra cobrança o Gutierrez que pega pesado. Marcando presença Darley. Na verdade pela primeira vez na partida uma defesa difícil do Darley. Arilson. Pra puxar o contra-ataque. Goiano. E o passo em profundidade. Paulo Nunes na corrida. Mosqueira acompanha. Ele viu o Higuita adiantado e bateu. Fez o certo. Conseguiu se recuperar e pegar o Higuita. De novo pra você. Por outro ângulo. Aí ele já tinha voltado. Mas estava como sempre adiantado. Que boa roubada de bola. Do ar se entregou pro Arilson. Pegou de volta. O Arango fez uma falta feia no Arilson. Olha o Jardel. Emendou. Outra bola quente. Pegou em dois tempos o Higuita. Garcia. Gutierrez. Impõe velocidade lá pela direita. Você está vendo aí o replay. Na finalização do Jardel. Vamos pro jogo. Aos 25 e 37 do segundo tempo. Com 3 a 0 para o Grêmio no placar do Olímpico. Veja aí. Que entrada dura. Arnaldo César Coelho. Lanços pra cartão sem dúvida. Claro. O time nacional está perdendo a desportiva. Isto é. Não está sabendo perder. E o Grêmio não pode entrar no jogo. Não pode ficar nervoso. Não pode revidar. E essa goleada do Grêmio é importante sobre todos os aspectos. Até porque a pressão da torcida lá vai ser muito grande. Segundo o presidente do nacional. Já foram vendidos todos os 52 mil ingressos colocados à venda pro jogo de quarta-feira que vem. Lateral para o nacional. Gutiérrez pega a bola pra bater. Santa. Olhou pro meio. Ameaçou cruzar. Preferiu tocar curtinho. De novo Santa. Tirou do Goiano. Ligou com Garcia. A bola é atrasada. Marulanda. Santa. Gutiérrez. Garcia. Gira no meio para Arango. Limpou pra batida. Pode ser agora. Preferiu tocar pro Angel. Saiu. Darlene. É gol. Gol. É do nacional. Angel. Aos 26 minutos. Diminui a vantagem do Grêmio. Você está revendo aí como ele se enfia no meio de dois zagueiros. Ganha na corrida do Arce. Na saída do Darlene. E fuzila pra faturar o gol colombiano. Agora por outro ângulo. Deu nova saída o Grêmio. Angel. Faz o primeiro gol do nacional no Olímpico. Arilson. Arilson. Chegamos aos 27 e 33 para o Grêmio. Um para o nacional. O gol calou a torcida tricolor. Isso não é bom não. Jardel vai lá e infernizar a vida do Higuita. Santa. Jogadas de alto risco ali. Marulanda atrasando pro Higuita. Tem que trabalhar com o pé direito. Saiu jogando errado. O Dinho não esperava. Furou. Veja aí de novo a falta. Uma entrada dura no Dinho. No segundo lance. No primeiro a furada foi do Goiano. Mosqueira. Tira da grande área. Evito Paulo Nunes. Procurou pelo Angel. Bem marcado. Pelo Rivaroli. A bola pela linha lateral. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal. Sua agência Itaú. Em casa. Ganhou um pouco de moral a equipe colombiana. Após a marcação do seu primeiro gol no Olímpico. Angel. Garcia. Caiu lá fazendo a falta. Empurrando o jogador do Grêmio. O Ars. Veja aí no replay. Forçando a passagem. O hábito marcando favorável. A equipe gaúcha. Já já vamos chegar aos trinta minutos do segundo tempo no Olímpico. O Grêmio tem que batalhar mais um gol. Carlos Miguel. Pega a sobra lá na ponta esquerda. Corta a marcação. Leva também o Gutierrez. Tinha que ter cruzado de primeiro o Carlos Miguel. Goiano. Boa bola levantada para o Arilson. Passa pelo Jardel. Paulo Nunes. Cortou. Tentou chamar para o pé esquerdo. Não deu. Deixou com o Dinho. Ele bate forte. Explode no peito do Higuita. E na continuação. Santa. Evita a ação do Arilson. Tira da grande área. Afasta o perigo. Mais uma vez. Insiste o Grêmio. Goiano. Pegaram lá o Arilson. Outra vez. Outra entrada dura. E aí o Bandeira está marcando impedimento de Jardel e de Paulo Nunes. O time do Nacional não tem bola perdida. Eles dividem todas. Chegam junto. Todas as bolas. E muitas das vezes fazem falta. É um time jogando fora de casa. Joga assim. Imagina o Mendelino. Veja aí. Trinta do segundo tempo. Três para o Grêmio. Um para o Nacional. Jogo de volta será na próxima quarta-feira. Foronda. Manda a bola para frente. Mosqueira chega no apoio ali ao Ângel. O autor do gol colombiano. Volta para o Mosqueira. Garcia se enfia. Passa pelo Adilson. Que na recuperação se estica e corta pela linha lateral. É, mas o Alfredo Rojas já tinha dado impedimento. Paulo Nunes. Vem puxando o contra-ataque do Grêmio. Tem Jardel lá no comando de ataque. Tem também o Arilson. É para o Arilson. Que tenta devolver. Sobe serna, mete a cabeça e afasta. Prego o Arilson. Consegue retomar. Dinho. Arce. Pelo primeiro ele passou. Pelo segundo que é o Serna, não. O Serna é o único jogador desse time que esteve na Copa do Mundo de 94, mas era reserva. Esteve lá também o zagueiro que era titular, o Escobar. Foi assassinado logo após a Copa. Desvio do Mosqueira. Agora atirando do Paulo Nunes. Colocando a bola para fora mais uma vez. Tocida agora a corda. Empurra o Grêmio. Sentindo a possibilidade do quarto gol. Por que não? Paulo Nunes deixa com o ar. Se ele olha para a grande área. De pé direito o cruzamento. Foronda sobe. Faz o corte. Matamba. Deixou lá o corpo Rivalola. Fez a obstrução. E o Alfredo Rodas marcou a falta. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Picape T20 Chevrolet. A mais vendida do Brasil. Matamba. Três em cima dele. Arce. Deu falta lá do colombiano. O jogador Matamba. O árbitro Alfredo Rodas. Você confere no replay. Se manda o Grêmio. Luiz Carlos Goiano. Chega bem pelo meio com a bola dominada. Seria para o Arilson. Passe errado. Tirou com tranquilidade. Foronda. E Valola. No perde e ganha. O árbitro viu a falta. Você está vendo aí o replay. Chega com perigo nacional. Trabalha bem a defesa do Grêmio. Adilson. Arilson. Se livra da marcação. Jardel partiu lá pela ponta esquerda. Paulo Nunes se enfia nas costas do marcador. Deu certo. E agora? Em cima do Higuita. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Tem a posse de bola o Gutierrez. Paulo Nunes fica caído lá dentro da grande área do Nacional. Vai se levantando. Sentindo a perna esquerda. Ele dá a impressão de sentir queimbras. Mas já está recuperado. Pelo jeito. Tudo bem. Volta para o jogo. Paulo Nunes. Gutierrez. Fica tocando a bola o Nacional. Em seu campo de defesa. E a torcida do Grêmio. Claro, vai. Garcia. Colocou em cima do Rivalola. De novo o Paraguaio. Dinho. Ace. Erra o passe. Sai jogando errado. Dois impedidos. Matamba e Arango. Nada a reclamar. Carlei tem pressa. Você conferindo aí o lance. Realmente impedimento claro. Vai ajeitando lá a Dilson. Para a cobrança do tiro de impedimento. Cinco impedimentos do Grêmio. Cinco lances de impedimento do ataque do Nacional. Demora-se o Grêmio que já não tem mais pressa. Vai se poupando. Vai ter uma parada dificílima em Medellín. Na próxima quarta-feira. Cerna. Despacha Santa. Manda a bola para o campo de ataque. Acreditou. O Angel subiu mais que o Adilson. Mas não achou nada. Desvio de cabeça do zagueiro gaúcho. Cobra arremesso lateral. O Nacional que perde por 3 a 1. Você curtindo as emoções da Libertadores da América. Ao vivo na Globo. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Não reme contra a maré. Use Raider. Mas aí que lance perigoso do Nacional. Bandeira marca impedimento. Não vale mais nada. Mas por via das dúvidas o Danley foi lá e conferiu no carrinho. 35 minutos. Estamos passando no segundo tempo. 3 para o Grêmio. 1 para o Nacional. De novo aí para você. Claro o impedimento. Mas foi um lance que chegou a assustar a torcida tricolor. Cerna. Nacional acredita no final da partida. Vai partindo para cima. Vai aumentando a sua pressão. Todo cuidado agora é pouco. Jardel. Tem o Paulo Nunes acompanhando. Prende o Jardel. Colocou entre as pernas do Gutiérrez. Paulo Nunes. Condição legal. Girou para o Arilson. Afasta a Marulanda. No momento certo. Tirou de lá. Retoma o Grêmio. Ivarola. Arce. Veio lá de trás no apoio aqui pela ponta direita. Faz o levantamento buscando o Jardel. Subiu. Matou. Põe no chão na hora de arrematar. Apareceu Marulanda atrasando para o Higuita. Batendo a carteira do Jardel. Carlos Miguel. Goiano. O passe errado em cima do Foronda. Carlos Miguel ainda tentou, mas não deu. Garcia. Tenta puxar o contra-ataque. Parango bate para trás. Atrasando para o Santa. Garcia. De novo o Santa. Sai lentamente para o campo de ataque. A equipe do Nacional que perde para o 3 a 1. E a torcida, claro, vai. Trinta e seis minutos. Tem mais nove ainda. Pelo tempo regulamentar. Marulanda e o desvio de cabeça pela linha lateral. Terminando assim, o Grêmio vai ter a vantagem em Medellín na próxima quarta-feira. Arce. Recebendo aqui do lado direito. Deixa na metade do caminho com Carlos Miguel. Tirou do Gutierrez, mas não passou pelo Serna. Se arma no contra-golpe. Arango. Tinha três em cima. Ficou em dificuldade. O lance agora é bom para o Grêmio. Paulo Nunes esperava nas costas. Do Foronda que não deixou a bola passar. Foi esperto. E Paulo Nunes vai sair na equipe do Grêmio para a entrada de Nildo, centroavante, com a camisa 10. Já já a primeira mudança, portanto, no tricolor gaúcho. Nildo, camisa 10. Substituindo Paulo Nunes. Bastante cansado. O autor do terceiro gol, o gaúcho. Adilson. Ele outra vez se confundindo com o Dinho. Foronda deixou que cá, depois meteu a cabeça. Gutierrez. Na brega ali com o Arce. O Atroviu falta e marcou. Favorável ao Nacional. 38 e 30. Segundo tempo. Três para o Grêmio. Um para o Nacional de Medellín. Vai dando um importante passo para conquistar a Libertadores de 95. O Grêmio de Porto Alegre. Veja aí o Nildo. Esperando pela saída de Paulo Nunes. E os aplausos da torcida para o Paulo. Já em campo, o Nildo com a 10. Bastante complementado. O Paulo Nunes vai para o banco. Assistir os seis minutos que restam da partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. De novo o Gutierrez. Sempre com ele nas cobranças de média e longa distância. Já exigiu uma excelente defesa do Darlay. Vamos ver agora o que acontece. Preferiu combinar com o Serna, que também pega pesado. Mas ele abre. Rolando para o Santa lá na direita. Garcia tentou devolver. Roger não deixou. Vai partindo em alta velocidade pela ponta esquerda. Dali o cruzamento para o comando de ataque. Ficou mais para o Higuita. Quando o Jardel fechava pelo meio. Serna. Garcia. Desde ouro o Roger, portanto o arremesso é do Nacional. 30 anos. Globo e você tudo a ver. Coca-Cola. Sabor é sempre Coca-Cola. Gutierrez deu um balão, mandou para o campo de ataque. Nildo. Tentou cortar. Ficou difícil para ele. Caiu. Depois Angel reaproveitou pelo Nacional, mas errou o passe. Colocou em cima do Roger. Veja a marca de 40 minutos no segundo tempo. Grêmio, 3, Nacional, 1 no primeiro jogo decisivo da Libertadores de 95. Dinho. Carregando para o campo de ataque. Tem o Carlos Miguel sobrando lá pela ponta esquerda. Recebe também o apoio de Arce. E é para ele o passe. Jardel pediu. No toque de cabeça. Guita. Deu dois passos para trás e pegou. Santa. Veja aí outra vez o lance. Cabeçada foi do Nildo que acabou de entrar. E evidentemente está com muita vontade. Marcada uma falta pelo árbitro Alfredo Rodas. Veja aí no replay. Chegou junto o Dinho. Matou o lance. Falta. Que o Nacional já bateu. Garcia. Serna. Viu a chegada do Mosqueira aqui pelo lado esquerdo. Adilson tira. Gutierrez. Tem o Serna lá pelo meio. Em cima dele Nildo tomando. Deixando com Arilson. Parte em contra-ataque a equipe do Grêmio buscando o seu quarto gol. Jardel acompanha lá pelo meio. O Arilson prende aqui pela ponta. E na entrada do Gutierrez a falta marcada. Veja aí como ele esquece a bola. E pega a perna do jogador gaúcho. Prepara a cobrança. Arce. Vai levantar na área do Nacional. Aos 41 minutos do segundo tempo. Veja aí a movimentação na área colombiana. Garcia no meio do caminho tentando atrapalhar a cobrança do Arce. Que bate de direita na boca do gol. Saiu mal e Guita não achou nada. E ela acabou na linha de fundo. Apenas o tiro de meta. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line pessoal. Itaú Bank Line pessoal. Sua agência Itaú em casa. Veja aí o Ângel. Pedindo um pouco mais de pressa para o Santa que bate o tiro de meta. Neste final de segundo tempo. Osqueira dividiu com ele. Nildo. E outra vez e Guita pegando. Santa. Desil do Ângel. Colocou a bola nos pés do Matamba. Roger na briga com o Arango. É um jogador habilidoso, perigoso. Substituto do Aristizabal. Mas não conseguiu nada com o Roger. Bateu no Ângel. Ficou com o Garcia. Roger. Não deixou Matamba trabalhar. Foi esperto no carrinho. Se esticou lá e colocou pela linha de lado. Estamos nos aproximando do final da partida. Aqui no Olímpico em Porto Alegre. E o técnico Luiz Felipe vai arriscar tudo agora. Vai tirar o jogador Arilson de meio de campo. Para colocar o ponto ofensivo. Alexandre. Camisa. Número 15. Torcida aplaude a alteração. Aplaude o Arilson. E a entrada de Alexandre. Que vai ter pouco mais aí de dois minutos. Para ajudar o Grêmio a ampliar o placar do Olímpico. Sai bastante aplaudido realmente o Arilson. Tem a impressão que o Grêmio vai perdendo uma grande oportunidade de golear o Nacional. E de jogar absolutamente tranquilo quarta-feira em Medellín. O Alfredo Rodas marca uma falta. E eu aproveito para perguntar ao Arnaldo César Coelho. E a atuação do equatoriano, Arnaldo? Vamos ver primeiro o ataque do Grêmio. E já já você fala. Arce. Dinho. Veja aí o Alexandre. Acabou de entrar. Está com todo o gás. Caiu. Pediu a falta. O Apro não deu. O contra-ataque pode ser perigoso para o Grêmio. Que ganha por 3 a 1. Matamba. E ele marcou a falta. No início do segundo tempo ele esteve meio perdido. Mas depois se recuperou. O Grêmio até facilitou a sua arbitragem. Porque ele jogou. Foi de mão puxado no final. Mas ele foi bem e não se comprometeu. Carlos Miguel. Recebe ali pela meia esquerda. Entrega para o Dinho. Arce na boa pela ponta direita. A torcida empurra o Grêmio no final da partida. Luiz Felipe fica ali na lateral do campo. Gritando. Empurrando os seus jogadores. Olha o Carlos Miguel. Bem que ele buscou o Jardel. Mas bateu com um defeito na bola. Que não chegou. Quando passamos de 45 minutos agora. 3 para o Grêmio. 1 para o Atlético Nacional. Terminando assim Mauro Naves. Qual vai ser a situação do Grêmio na partida de volta. Quarta-feira em Medellín. É. O Grêmio pode perder até por 1 a 0. Que será o campeão da Libertadores. O Nacional precisa agora vencer lá. Por uma diferença de 2 a 0. Pelo menos se for 2 a 0. Decisão nos pênaltis. Se vencer por um placar acima disso. Será o campeão. Arce. Carlos Miguel. Tentou chegar ali o Gutierrez. Melhora o Carlos Miguel. Entregando para o Arce na metade do caminho. Ele atrai a marcação do Ângel. E rola para o Dinho. Alexandre. Carlos Miguel vai se enfiando. O Alexandre prende e protege. Leva o Gutierrez. Passa também pelo Serna. Corte do Serna. Pediu falta o Alexandre. O equatoriano em cima não marcou nada. Mas o Grêmio retoma. Goiano. Carlos Miguel. Aqui pela ponta direita. Pode criar a última chance para o Grêmio ampliar para 4 a 1. A vitória sobre o Nacional. Bom cruzamento do Arce. Mildo. Mildo virando de primeira, mas errando o alvo. Colocando direto pela linha de fundo. É só tiro de meta. Já temos 1 minuto e 30, além do tempo regulamentar. Vai terminar a partida no Olímpico. Olha para o cronômetro Alfredo Rodas. Enquanto o Higuita ajeita lá na pequena área para a cobrança do tiro de meta. Gutierrez. Recebendo aqui do lado esquerdo. Foronda. Voltando para o Gutierrez. Acabou. A pita Alfredo Rodas. Termina no Olímpico com a vitória do Grêmio. Por 3 a 1 sobre o Nacional. O Grêmio pode até perder por 1 a 0. Quarta-feira próxima em Medellín, na Colômbia. Que será o campeão da Libertadores da América de 1995. Você vai acompanhar o jogo da próxima quarta-feira. Ao vivo na Globo. Direto de Medellín. Às 22h35. Horário de Brasília. Fique agora com o Jornal da Globo. Fique agora com o Jornal da Globo.